Olá minha gente, sou eu, Rodrigão da Parada, passando para lhe fazer um convite especial. Dia 21 de maio, na quadra do São Miguel, está vindo o 16º Encontro Nordestino, a festa mais esperada do ano. São 16 anos trazendo a cultura, a música, a comida típica, a cultura nordestina no coração do Guarujá. São mais de 10 bandas de forró já confirmadas, entre elas Felipe Mala, Marielle Ferreira, Sandra Mel, Chamey Xodó, Pé de Ferro, Cala Rosa, Fábio Alessandro, Forró Balance, Rivaldo e Cala. E participação especial de Vani Ferro, a Vaqueira Soberana, Ana Clara, Léo Poeta, Curió da Vaquejada, Daniel Monte, Tatiana e Marques e também Magui Lima. A primeira 500 pessoas ganham uma caneca personalizada da festa. O ingresso custa apenas 10 reais antecipado e já está à venda. Chama no meu WhatsApp 97406-3501, esse é meu telefone, tá bom? Cobertura completa da TV Guarujá, Guarujá TV e também da ISTV. Chama, venha comigo, venha com o seu amigo Rodrigão da Parada, organização é minha. É ele, valeu minha gente!